Olá pessoal, tudo bem? Vem trazer para o canal Move It. O que é isso? Seria um aplicativo para poder usar no meio de transporte, no caso aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Você fica sabendo os trajetos do ônibus, qual ônibus pegar, o horário, se tem algum atraso na linha, mais ou menos, quando, aonde está o ônibus e trem e metrô também. Beleza? Vamos lá? Bom, por exemplo, aqui eu vou colocar para onde eu quero ir, vamos supor para o Shopping Morumbi. Shopping Morumbi, na Roca Petrone, vamos supor. É aqui o Shopping Morumbi, aí da onde estou, encontrar rotas. Vamos supor, do Shopping Morumbi, eu suponho-se que estou no... aqui. Qual o que acha? Parque Ibirapuera? Parque, aqui, olha o parque aqui. Suponho-se que estou no Parque Ibirapuera. Encontrei a rota. Aí, esses são os ônibus, as linhas que eu devo pegar. 675N10. Aqui fala... Onde eu pego, nas Nações Unidas. Demora 54 Minutos. Então, suponho-se que eu estou... Ele também, como os senhores podem ver, dá o alerta aonde descer. Aqui, estou no Shopping Morumbi. Aí, eu tenho que andar até Nações Unidas. Esse caminho aqui. Tá vendo? Saindo agora, vamos supor. Daqui, tem um ponto de ônibus. E o ônibus vai fazer esse trajeto. Esses pontos brancos aqui, é... Os pontos de ônibus. Aí, ele fala onde que eu tenho que descer. Ou seja, passou a República do Líbano, por exemplo. Na Avenida Ibirapuera, eu desço. E vou andando esse trecho aqui. Até chegar... O Parque Ibirapuera. É bem interessante, né? Aí... Daqui são... Quantos minutos leva, né? Pegando esse 675N10. Ele demora 54 Minutos. E assim vai. 50 Minutos, 49 Minutos. Tá vendo? E você pode, no caso, pedir o Uber também. Né? Só. Pedir agora. Aí, ele vai pro aplicativo do Uber. Aí, esse é o caminho. Que eu devo fazer. Pra pegar... Esse outro ônibus. Que demora 49 Minutos. Em vez de... Ir ali nas Nações Unidas. Eu pego o ônibus aqui. Na. Rua. Já. Já serou. Rua já serou. Se caso, suponha-se que você sabe o número do ônibus. Vamos supor. Eu não sei. Vou colocar aqui. Qualquer um. 675N. 675N. Aqui é o endereço. Desculpa. Cadê? Alinhas. 675N. E vai. E vai. Metrô São Judas. E 10. Esse aqui é o ônibus que você está acostumado a pegar, ele faz esse trajeto, aí você sabe onde você vai estar mais ou menos, essas são as paradas, vamos ver, avenida de Abaquara, por exemplo, eu quero descer na avenida de Abaquara e ir lá e pegar o outro ônibus, então ele vai fazendo o trajeto e vai mostrar onde que deve descer, ele avisa, tudo através desse aplicativo, aí dali vou supor que tem que pegar um outro ônibus, aí você pega dois ônibus, aí você também, vai aqui o outro número, pesquisar a linha, vai sei lá, 7, 5, vai esse aqui, aí você pega, você favorita ele, esse ônibus que você está acostumado a pegar, acostumado né, seja, aí clica aqui, aí ele favorita, eu no caso, não pego esse, aí ele vai, você quer saber se está próximo da sua casa, se o ônibus está chegando próximo a sua casa, esse aplicativo também ele avisa, as linhas de trem, de metrô também, né, cubi, vamos supor, aqui é linha de metrô, descer na, sei lá, Francisco Murato, clica no Francisco Murato, aí ele vai avisar também, clica ali do lado esquerdo, clica ali do lado esquerdo e vai avisar, é muito fácil, achar sua rota, onde você quer ir, mais ou menos se o ônibus está próximo ou não, né, então essa é minha dica para vocês, esse aplicativo é muito legal, é bem útil para quem vive em grandes cidades, né, em metrópole, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, né, BH, Porto Alegre, etc, no início é que o meu já está configurado, mas no início ele mostra aonde você quer configurar a localização, aí você escolhe e conecta pelo Facebook ou por outro meio, por alguma outra conta, ok, bem, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado, é move it, o nome, né, Ah, se caso você queira recarregar, aí você clica aqui no recarregar, se caso você não achar o recarregar, você vai em configurações, aqui, você pode configurar a cidade, são essas cidades aqui no Brasil, que ele, várias cidades, que você configura, bom, espero que tenha gostado, se você não é inscrito, se inscreva-se no meu canal, deixe seu like e compartilhe, beleza, um abraço para vocês, e até mais, já, mata né?